A Aurora se revelará policial disfarçada, contará um grande segredo e fará Egídio e Marçal terem a punição que merecem nos próximos capítulos da novela Renascer. Não contente com o que fizeram com Tião, Egídio mandará Marçal dar um jeito em João Pedro, para que Zé Inocêncio nunca mais veja o filho. O peão vai fazer o que seu patrão mandou, reúne os outros funcionários e explica o plano. Enquanto isso, Aurora observa tudo com cuidado e deixa claro ao público que ela esconde algo. Inácia tenta alertar Zé Inocêncio sobre o segredo que Aurora esconde. Quando Marçal e Egídio encurralarem João Pedro, eles vão ter uma grande surpresa com o que Aurora vai fazer. Tudo poderá acontecer quando Egídio chamar Marçal para conversar e avisar. Eu tenho uma ordem pra você. Quero que desapareça com o João Pedro daquela fazenda. Risque ele do mapa pro José Inocêncio nunca mais ver o filho. Assim a gente liberta a Sandra também. Marçal pergunta. É pra eu sumir com ele e fazer o que, patrão? Deixo ele onde? Egídio responde. Dê seu jeito. O importante é que ele nunca mais volte pra fazenda. Nunca mais encontre o José Inocêncio e nem a Sandra. Pelo resto da vida dele. Marçal abre um sorriso e fala. Já sei o que vou fazer pra que o José Inocêncio nunca mais veja o filho dele. Pode deixar comigo, patrão. O peão coloca em prática a ordem de seu patrão e reúne todos os outros funcionários dele. Quando estão juntos, Marçal anuncia. Eu tenho um serviço pra todo mundo aqui. É ordem do patrão. E se preparem, porque esse serviço vai ser dos grandes. Marçal começa a explicar os detalhes do plano. E algum tempo depois, Augusto procura João Pedro e fala preocupado. Hoje atendi um paciente da fazenda do Coronel Egídio. E ele deixou escapar que por lá estão armando alguma coisa contra você. Você precisa andar com a atenção redobrada daqui pra frente. João Pedro se assusta e questiona. Como é que é? Você tem certeza do que ouviu Augusto? Augusto responde. Tenho certeza absoluta. Por isso que eu tô dizendo que o C precisa tomar mais cuidado daqui pra frente. Bento aparece preocupado. Mostra que escutou parte da conversa e questiona. Eu ouvi isso direito? O Coronel Pica-Pau tá tramando alguma coisa pro João? E que plano é esse? Augusto responde. E bem na hora, o celular de Bento começa a tocar. O rapaz atende e fala. Oi Aurora. Tô bem, e você? Já tá voltando pra fazenda? Pois você pode ver que será recebida muito bem. Claro. Vai ser ótimo ter você aqui pra uma temporada. Bento desliga o telefone e conta. Era Aurora. Ela veio aqui pra fazenda, voltou pra casa dela. Mas agora vai vir pra cá pra ficar uma temporada. Deixa eu ir lá porque preciso avisar Painho que vai ter visita. Bento faz o que falou. Despede de seus irmãos e vai até seu pai. O rapaz conta que Aurora está vindo. Deve tá chegando já já. José Inocencio se alegra e comenta. Mas que ótima notícia. Bento estranha a comemoração de seu pai. E José Inocencio fala. Avisa Aurora que ela é muito bem-vinda dentro dessa casa. E pode vir quando quiser. Alguns instantes depois, Augusto aparece preocupado e avisa. Painho precisa saber que o coronel Egídio tá querendo aprontar alguma coisa pra João Pedro. Eu atendi um dos peões que trabalha pra ele. Ele alertou que é pro João Pedro andar com a atenção redobrada. José Inocencio se preocupa e fala. Era só essa que me fartava agora. O João Pedro sabia onde tava se metendo quando decidiu casar com a filha daquele lá. E agora? O que nós vamos fazer? José Inocencio continua preocupado. E momentos depois, a Aurora chega na fazenda. O homem a recebe de braços abertos. José Bento, Augusto e Bubba também a cumprimentam. E feliz da vida, José Inocencio fala. Como é que foi de viagem? Vem me falando no caminho. Vou te levar até o seu quarto. A Aurora sai junto com o fazendeiro. Entra no quarto e diz. Eu vou tomar um banho, desfazer as malas. E depois encontro vocês lá na sala. Pode ser? José Inocencio responde. Eu vou mandar a Inácia passar um café pra gente. O fazendeiro sai andando. Mas se lembra que precisa falar algo com ela e volta. Antes de entrar no quarto, José Inocencio escuta a mulher no telefone e estranha. Sem perceber que José Inocencio está ouvindo por trás da porta, a Aurora fala. Não. Ninguém pode descobrir nada por enquanto. É sigilo absoluto, entendeu? Na hora certa, todo mundo vai saber. José Inocencio fica desconfiado. Se afasta do quarto e começa a pensar. O fazendeiro aproveita enquanto a Aurora não aparece. Vai até Inácia e comenta. Eu acabei de escutar uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que essa Aurora pode estar escondendo alguma coisa de nós. Eu ouvi o jeito que ela falou. Inácia fala. Eu tava com essa impressão. Depois eu joguei as cartas e me foi confirmado que, de fato, ela esconde algum segredo. Mais preocupado ainda, José Inocencio pergunta. E que segredo é esse, Inácia? O que ela pode estar escondendo? A empregada responde. Isso não vou saber dizer. Mas o patrão precisa descobrir. Causo de que todo mundo nessa fazenda está com precisão de andar com os olhos abertos. E cuidado redobrado, não é? Quando escuta aquilo, José Inocencio pensa em João Pedro, volta a se preocupar com o filho e manda Augusto chamar o irmão. Não demora muito, até que João Pedro aparece caminhando com Augusto até a fazenda de seu pai e pergunta. O que será que painho quer comigo? Se for pra... Augusto o interrompe e responde. Ele só tá preocupado com você e com o que pode te acontecer, João. Enquanto eles caminham, Marçal aparece escondido, de olho nos dois. O peão de Egídio o segue e observa eles entrarem na fazenda de José Inocencio. Lá dentro, João Pedro encontra o seu pai e pergunta. Mandou me chamar? José Inocencio responde. Mandei, João. Tô sabendo o que o Augusto falou. Que tão tramando alguma coisa pro C. Isso só pode ser coisa daquele coroné fiote de pica-pau. O Egídio. Nesse instante, a Aurora aparece escondida, ouvindo toda a conversa entre eles. Com mais cuidado ainda, para não ser vista, a mulher se aproxima e ouve João Pedro falar. Aquele coroné que tente fazer alguma coisa com eu. Não tenho medo dele. José Inocencio avisa. Mas devia ter. Eu não quero ficar sem outro filho. Já perdi um e não quero perder o outro, João Pedro. Se fique de olhos abertos, me entendeu? O C e Sandra. A Aurora continua escutando tudo. E enquanto isso, Marçal encontra com Egídio e fala. Tive o dia todo no rastro do caçula do José Inocencio e ele nem percebeu. É hoje mesmo, patrão. Hoje é o último dia que o José Inocencio vai ver o caçula dele. O João Pedro. Só esperar anoitecer. Egídio abre um sorriso e avisa. Pois eu vou querer acompanhar isso de perto, Marçal. Eu quero estar junto na hora. Olhar na cara do João Pedro e dizer que ele nunca mais vai ver o pai dele e nem a Sandra. Momentos se passam e quando a noite chega, João Pedro aparece sozinho na sala de casa. E do nada, escuta um barulho do lado de fora. O rapaz vai até lá ver o que é e, de repente, Marçal e Egídio aparecem com alguns peões e surpreendem João Pedro. O filho de José Inocencio toma um susto enorme e nem consegue correr. Os homens tentam fazer João Pedro entrar no carro, mas o rapaz resiste, até que vê que não tem como escapar e decide fazer o que eles mandam. Egídio, Marçal e os outros homens quase pulam de susto. José Inocencio chega na hora e percebe que Aurora acabou de salvar seu filho. Desesperado, Egídio gagueja. Deve estar havendo algum engano aqui. Aurora responde. Não há engano nenhum. Faz tempo que eu estou te investigando. Te peguei em flagrante agora. Sem contar que tenho provas de que foi você o responsável pelo que aconteceu com o Venâncio. Egídio. Sem contar que você mandou pegar o cacau dele. Eu já estou na sua cola há muito tempo. Egídio treme de medo. Tenta correr, mas é impedido. José Inocencio fica em choque e fala. Meu Deus, eu sabia que você era especial. É uma policial disfarçada? João Pedro abre um sorriso maior ainda e diz. Essa saiu melhor do que a encomenda. Marçal olha para Egídio, treme de medo e diz. Eu não sei de nada. Aurora avisa. Eu também estava na sua cola. Tenho provas contra vocês dois. Em volta da fazenda está cheio de policial escondido. Egídio e Marçal, vocês estão presos. Os vilões ficam com mais medo ainda. José Inocencio pula de felicidade e agradece a Aurora. Você acha que mais alguém deveria ir preso junto com o Egídio e o Marçal? Coloque sua resposta nos comentários. E clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E aí E aí Tchau.